Mensagem para um dia melhor Uma das coisas mais difíceis na nossa vida é aprender a perdoar A gente sabe muito bem que com perdão a vida fica mais leve mas como é difícil para a gente como seres humanos essa atividade que é necessária para a gente para a gente ter leveza, para a gente ter uma alma mais tranquila nosso dia mais tranquilo Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é perdoar aprender a perdoar Perdoar não é esquecer mas sim colocar um fim naquele sentimento de raiva ou de mágoa É ser capaz de lembrar do que aconteceu sem ter pensamentos ou sentimentos ruins dentro de você a respeito daquilo que você precisa, que você precisou ou que você perdoou Tem gente que fala que perdoar os erros dos outros é um processo muito lento e ainda doloroso Mas tem gente que fala que perdoar a si mesmo é ainda mais complicado O que temos que aprender é que o ser humano tem as suas falhas Todos temos Ninguém é perfeito E a cada dia aprendemos algo novo que pode ser bom ou que pode ser ruim Durante a nossa caminhada pode acontecer de sermos magoados ou de magoarmos alguém com ou sem intenção alguma Mas o importante é sempre perdoar Você sabe por quê? A mágoa age como um veneno no nosso corpo Quando você se sente magoado e guarda isso para você é como se todas as manhãs você tomasse uma dose de veneno A cada dia alimentando esse rancor, essa mágoa, essa dor essa angústia, essa raiva É como se você tomasse um cálice de veneno a cada nova manhã Ao invés de café preto ou de repente o seu chimarrão Aí você vai lá e toma um cálice de veneno Muito bem A mágoa age como esse veneno aí no corpo da gente No nosso coração E na nossa mente também Espalha rapidamente e vai escurecendo a nossa alma, nossa aura O nosso coração fica acelerado A raiva vai tomando conta A mágoa persiste Insiste em ficar ali Ela impede que a gente veja a beleza da vida Impede que a gente enxergue com clareza Ficamos cegos de raiva Não permitimos que aquela cicatriz se cure É como se a gente tivesse uma ferida E todas as manhãs a gente fosse lá e coçasse Arrancasse aquela casquinha Não deixa sarar Que é isso Não se apegue a essa dor A essa mágoa Se apegue a libertação dela O perdão Aprenda a perdoar Às vezes tudo o que precisamos Tudo o que a gente precisa É deixar o orgulho de lado Essa é a pedra no nosso sapato O que não deixa a gente perdoar de verdade Esquecer as mágoas Deixar pra lá a raiva O orgulho O orgulho faz com que você não permita Que o perdão aconteça na sua vida Deixe o orgulho de lado Perdoe as falhas dos outros Mas sobretudo saiba perdoar a si mesmo Todos nós falhamos Não somos perfeitos Perdoe Pois assim A sua caminhada fica mais clara Mais leve E a carga da vida Que você não precisa ficar carregando Se torna uma coisa bem tranquila Pra você levar contigo Perdoar É necessário E se você mesmo assim Em algumas situações Não conseguiu Vai lá e tenta outra vez Que você consegue Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Não diga que a canção está perdida Não diga que a canção está perdida Não diga que a canção está perdida Tchau, tchau.